Milhares de pessoas reuniram-se no exterior da sede do governo da Macedónia no sábado à tarde. Um protesto contra uma proposta francesa que pretende resolver a contenda com a Bulgária que bloqueia as negociações para a adesão do país à União Europeia. Para o Executivo, a proposta é uma base sólida, para começar, para o principal partido da oposição ela favorece as exigências búlgaras. Uma professora do Instituto Nacional de História afirmava que todas as pessoas no mundo têm o direito à autodeterminação, o povo macedónio também, e têm o direito de decidir sobre a sua própria identidade. Há 17 anos que a Macedónia do Norte é candidata à adesão à UE, mas o país vizinho, membro do Bloco Forte Europeu, insiste que para que isso aconteça é preciso que o país reconheça formalmente que a sua língua tem raízes búlgaras, que a sua constituição inclua a existência de uma minoria búlgara e que ponha fim ao discurso de ódio contra a Bulgária. A Crela está a atrasar o dossiê de adesão da Albânia, que para a UE faz parte do mesmo pacote.